Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Origins apresentado por minha Liz Cunha Seja muito bem-vindo para a SDRD já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, a próxima missão é secundária Essa aqui depois faz, essa aqui estou fazendo, essa aqui eu estou fazendo Essa aqui é no terreno assim de Siwa Essa aqui é de agora Um crocodilópolis Vamos lá Dá mal para um sacerdote que odeia sangue Eu nem sempre fui um sacerdote Achei que isso era passado Seretep e eu achamos juntos a fé Entramos no templo juntos Sei que ele se esforçou tanto quanto eu Mas... Mas ele tem que ser detido Você não pode ser visto lutando contra ele Ou oculto não sobreviver Um sacerdote matando outro é ruim Deixe isso comigo Tem razão Você vai achar ele no templo ao norte Te encontro do lado de fora Vamos lá no templo ao norte Lá está ele Lá está ele Por ser retebe Esse é o mede a ele Mãe 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 Alvo localizado Vamos lá por aqui Ah eu nem mostrei onde é que estava essa Missão secundária Nem estava por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos para cá Eita que lapada Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vai variar um monte de cara pra matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá pra cá Missão concluída, má fé Ganhar um certo lendário Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo